Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. E olha só a pergunta para o Dr. Cláudio, fiz a blefaroplastia, que é a cirurgia plástica de pálpebra, já faz alguns meses e minha vista ficou ardendo e ressecada. É normal? E o que fazer? Bom dia, Dr. Cláudio! Bom dia, Maíta! Bom dia a todos! Hoje nós vamos falar sobre blefaroplastia. O questionamento é que um paciente tenha feito blefaroplastia e o olho ficou um pouco mais seco, ressecado ou ardendo. É comum? É comum realmente. Quando você mexe na pálpebra, quando você retira a parte superior da pálpebra, a mesma parte inferior da pálpebra, o que acontece? O olho às vezes pode não, a pálpebra pode às vezes não fechar corretamente. E isso deixar o olho um pouco mais seco, um pouco mais irritado. Isso é comum acontecer. E o que fazer? Usar lubrificantes, colírios específicos, sem conservante, que são os lubrificantes. Outra coisa também, usar gel. Gel específico para o olho, para lubrificar. Claro, quem vai passar isso para você é o seu cirurgião plástico ou o próprio oftalmologista de sua confiança. Outra coisa, durante a noite, pode passar o lubrificante e colar um pouquinho a pálpebra com um micropore. E tira de manhã. Quando for tirar de manhã, retira bem devagar, para não puxar a pele. Isso vai forçar a pálpebra a descer um pouquinho. Isso já vai melhorar, tá bom? Então, blefaroplastia, ter securo ocular ou ter ardência no pós-operatório é normal. Até três, quatro meses é normal. Então, tem que usar lubrificante, sem conservante, gel e pode usar o micropore. Qualquer dúvida, procure o seu oftalmologista, procure o seu cirurgião plástico. Bom dia e um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Claudio. E olha só a próxima pergunta. Roda a pergunta. É verdade que tem um exame que é feito agora, que não tem radiação nenhuma, chamada termografia? Que ele é mais fácil detectar o câncer do que uma tomografia ou uma ressonância? Quem responde para você e para todos que estão nos assistindo é o Dr. Luiz Antônio Bugalho, oncologista. Bom dia, Dr. Bugalho. Bom dia, Maíta. O diagnóstico precoce dos tumores, ele é de suma importância para a cura dos pacientes com câncer. A termografia médica não é um método novo, é um método antigo. A termografia, ela mede a temperatura corporal. Se a gente pensar que os tumores, eles têm um aumento da vascularização, então eles teriam um aumento da temperatura nos órgãos onde tem os tumores. Sendo assim, a termografia poderia nos dar alguma informação a respeito desses tumores. Porém, nós não temos evidência científica de que a termografia possa ser usada no rastreamento de tumores e muito menos de diminuir a mortalidade por alguns tipos de tumores. Portanto, a gente não tem o costume de usar esse método diagnóstico. Os tumores mais frequentes, mama e colo de útero em mulheres e câncer de próstata em homem, ainda devem ser feitos os exames de screening com mamografia em mulheres acima dos 40 anos de idade para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, o exame de papanicolau para o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero e em homens, ainda, o toque retal para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Sendo assim, a gente prefere ainda os métodos tradicionais para a prevenção do câncer nas pessoas. Espero ter esclarecido essa dúvida e sempre estarei à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado. Obrigada pela participação, Dr. Bugalho.